E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera mais um vídeo da nossa série GTA 6 virá com esses gráficos, bom, é... vendo aí o Red Dead Redemption 2 a gente viu que os gráficos estão bem bonitos, certo? E tem um canal aqui que não é de hoje que eu trago o vídeo dele, certo? A gente tem aqui uma parceria, ele faz vídeo de realidade gráfica, mano Ele coloca, ele sobe os vídeos a 4K, pelo menos no canal dele aqui é meio complicado trazer o vídeo a 4K E o GTA 5 fica muito lindo, mano, fica muito, fica outro jogo e sempre fica aquela dúvidazinha, né? Apesar de nem saber quanto que vai sair o GTA 6, a gente fica imaginando qual os gráficos que vai vir o GTA 6 Então uma sériezinha que eu trago aqui no canal, volta e meia eu trago um vídeo abordando esse assunto aí em relação a gráficos Vocês curtem gráficos ultra realistas? Você vai gostar desse vídeo, óbvio que você vai gostar desse vídeo e seria muito legal o GTA 6 vir com esses gráficos Que a gente não sabe ainda, mas enfim, bom, lembrando sempre que o vídeo original tá na descrição Ah, e se você joga o GTA 5 no PC aí, precisa de grana de mora aí Vai aqui na descrição, o Chico Motos resolve seu problema de level de dinheiro Você vai poder comprar tudo dentro do jogo e também tem pra antiga geração pra quem joga Playstation 3 e Xbox 360 Galera, vamos usar o Play Mano, eu vi o início desse vídeo, tá muito lindo o jogo, velho Galera, só avisando aí Galera, só avisando vocês, tá, eu sempre falo aí pra ninguém reclamar e tal Eu deixo o áudio original do vídeo baixo Porque eu já avisei ele que as músicas que ele usa da FLEG aqui no meu canal Olha o que que é FLEG? É um direitos autorais Simplesmente os ganhos do vídeo vai para o detentor dos direitos da música Então tipo assim, se pegar esse robôzinho do YouTube, pegar em um minutinho, dois segundos Todos os ganhos vai para a pessoa É meio bizarro isso daí, mas enfim Então eu deixo baixinho aqui o som, tá? Se você quiser ouvir o som original, vai lá no vídeo do cara, dá um like lá no vídeo dele e é nóis Fala que você é vendedor de nata também Então, bora lá Deixa eu diminuir aqui a minha câmera Que eu tô... opa Eu tô pegando um pouquinho do espaço de vocês aí, ó Caraca, velho Esse tá lindo, mano Dá um ligo no carro Malandro Caraca, velho Caraca, moleque Mano, eu acho que esse... Veio com... Olha esse... Esse... Essa Audi, mano Cara... Mano Galera, ele sempre tá postando... Praticamente o canal dele é focado nesses vídeos, certo? Então, por que eu sempre trago? Porque esses mods sempre estão atualizando Então, ele sempre... Olha isso, mano Ele sempre vem... Caraca, moleque Que isso, velho Que isso, velho Que absurdo, mano Tá muito lindo, cara Caraca, tá muito lindo, velho Tá muito lindo Tá absurdo, cara Tá absurdo Eu sempre fico impressionado Com esses vídeos Porque fica outro jogo, mano É outro jogo, tá ligado? Ele parece GTA, tá ligado? Ó, no finalzinho Eu vou mostrar pra vocês O GTA aí Só pra vocês dar aquele choque de realidade O GTA Sem a realidade gráfica Tá? GTA sem a realidade gráfica A gente até entra aqui E joga um pouquinho Só pra dar aquele choquezinho, velho Na gente Meu amigo Olha a cidade A imagem da... Que isso, cara? O bagulho é absurdo, mano É absurdo, mano É absurdo, velho Se o GTA 6 Vim com esses gráficos Maluco Pode ser o jogo Pode ser o jogo O maior jogo da história, velho GTA 5 já quebrou um monte de recorde Vem quebrando Assim, eu... Tem jogos que... Tem jogos que... Como o The Last of Us É um jogo que... Sinceramente é um dos jogos que eu... Mais pirei, assim... E muita gente curte mesmo E não é modinha Olha a água, moleque Realmente... O The Last of Us É um dos jogos mais incríveis que eu joguei Mas GTA e GTA Por quê? GTA e GTA Porque... Lógico que GTA e GTA O GTA não é o... O FIFA Mas o GTA Ele é uma simulação da vida real Então ele... Passa-se assim Um jogo... Assim... Muito mais... Da hora Mas tá no mesmo patamar Na minha opinião O GTA 6 É pra quebrar... Mano... A internet Os recordes Os números Olha isso, mano Que isso, cara Que isso, mano Olha as frutas ali O detalhe das frutas Tá ligado? Que isso? É um Porsche? Parece ser um Porsche, né? Cara, esse vídeo tá espetacular, velho Olha a caminhonete O gráfico dessa caminhonete E o mano... É... Acho que ele usa o Redux O... Natural Vision E você tem que usar Água 4K Vegetação em 4K Mano... Calma que a gente vai entrar No GTA Sem mod gráfico A gente vai entrar no GTA Sem mod gráfico Olha... A casa do Franklin, mano Que... Olha essa imagem Baluco Bagulho crazy, mano Cara, eu podia ter deixado Mais um tempinho ali, velho Tá muito lindo, velho Tá muito lindo, mano Tá muito lindo, velho Eu tenho as minhas dúvidas, velho Toda vez que eu vejo um vídeo Eu acho que não tá mais da hora Que o outro Eu não sei se... E aí, eu tô assistindo aqui O meu monitor É um monitor 144 Hz Acho que ele é um 1040 Sei lá 1040p Sei lá Mas se você tem um monitor 4K Assiste o vídeo dele Original em 4K Tá mais louco ainda Ó o carro antigão, mano Olha o aeroporto do Trevor Seguinte, ó Tem outros vídeos aqui, ó Dele Certo? Se viu o aeroporto do Trevor ali Que a gente costuma chamar Seguinte Eu vou abrir o GTA aqui, galera E... Sem mod, mano É bizarro, velho É bizarro A diferença é bizarra, mano Por isso que os caras usam GTA 6, ó GTA 6 gráficos, ó Tá vendo aqui, ó Eles sempre usam Esse... Essa tagzinha aqui, ó GTA 6 gráficos Cara, que coisa maravilhosa, mano Ó, galera Abrimos aqui o GTA 5 Sem... Aqueles mods gráficos lá Mano, não é feio Tá ligado? Não é feio Isso aqui tá com o clima do jogo mesmo Se eu dar uma clareada aqui Na verdade eu uso um modzinho Que deixa a cor mais viva Mas mesmo assim, velho Será que eu tenho algum carro... Um carro da hora aqui? Eu acho que eu tenho, mano Se eu não me engano Eu tenho Eu tenho instalado, sim Um carro... É... Carro da vida real, né? O que é esse carro aqui? Nossa, é um carro normal... É um carro do... Normal, né? É um... Do jogo Cadê? Ó, vou... Vou spawnar o Carreira GT aqui, ó Carreira GT Tipo assim, mano Olha só, velho A diferença, cara Tá ligado? Tipo assim... A... O mod... Ele... Ele... Faz o... O jogo se tornar outro, mano Ó... Ó, isso que eu tô no PC É 60 frames, tá ligado? Se você jogar... No Playstation 4 É a 30 frames Eu vou lá no aeroporto do Trevor Aquela parte do final lá Que fiquei impressionado Com aquela parte, mano Ó E o chão Como é que tava, mano Olha o chão aqui, ó Eu uso, ó Vou mostrar pra vocês Eu uso um modzinho Que dá uma melhorada no jogo, ó Ele deixa o jogo mais bonito, ó Se você for pelo menos O céu fica mais azul Que o... O GTA Ele tem um clima meio estranho Tá ligado? Eu pelo menos Acha o clima um pouquinho estranho Mas enfim, mano O que vocês acharam, hein Dessa... Desses gráficos aí É... Como eu disse É uma série Não foi o primeiro vídeo E não vai ser o último Que eu vou trazer Certo? E... Se você não viu os outros Pra dar uma comparada Dá uma olhada aí no canal Ou vou ver se eu lembro De deixar no finalzinho Ó, tá bonito até o jogo Tá bonito Ó o portezinho E é isso aí, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado aí, galera Pela moral E por assistir Até uma próxima Quem ama GTA É nóis Tamo junto Fui!